Olá pessoal, tudo bem? Olha a jumpa da moça como é que tá, que nem só de limpeza vive o homem, olha a minha sobrinha linda mais uma vez que você já conhece, vim aqui porque ela ó, colocou o creme aqui ó, vai fazer uma hidratação no meu cabelo com esse creme Maravigold da Norvex, isso não é público, ela que pagou, quanto você pagou isso aqui Damiris? 19,90, 21 reais ela pagou isso aqui, 21 reais e 55 centavos e agora eu vou sair daqui Maravigold, o que você quer Laurinda? Minha irmã me chamando ali ó, com as pernas pra cima ali, ou Damiris pode desembaraçar sem dó, olha gente meu cabelo já tá um bom tempo sem química e agora ela vai fazer aqui uma hidratação na Jumba, é isso aí E agora meu cabelo já está com creme, vou colocar uma sacola e vou embora, quer uma sacola? Eu quero uma sacola, a Damiris falou assim que agora tá lascada, quando é dia dos pais tem que dar três presentes, pai Zominha, pai Zezinho e pai Claudão Faz as vizinha, a positives lá anda não Ouvir o辦法 não Você vai dar três presentes também Ouvir oкус A família grande Ouvir, aquelezinho que essa mulher esconde as coisas dela Pega aifie ali ó Aaaaaaa Vemから a activated lá No meio da sacola Olha isso aqui em Torca prader Olha o que perna do banheiro Ai gente E de cabelo explorar ele nós estamos fazendo o que? Almoço Feijão, um arroz aqui já está quase pronto E aqui eu tenho uma carne Que eu vou fazer agora com batata Eu tenho cebola, alho e louro Eu já não quero molho de tomate Porque você andou fazendo muita comida Com molho de tomate Eu já vou pôr na panela isso aqui porque já tá tarde Gente, antes que meu cabelo seque Eu vim mostrar pra vocês o resultado Da hidratação que vocês viram aí Que a da Miris fez no meu cabelo E eu já enxaguei E usei pra finalizar Esse creme aqui, ó Que já é usado e tá usando também É um creme da Scala, óleo de coco também Tá, porque eu não tô acostumada a usar Esse creme no meu cabelo e meu cabelo gosta É um creme baratinho, mas bom De qualidade, não é público Porque eu paguei, tá, 8 reais Esse foi mais barato que o da Miris pagou Da Novex, mas ficou bom, né Olha meu cabelo Com vocês mostrando meu almoço Que ficou pronto Ai, agora aqui meu cunhado ligou a furadeira Mas vai dar pra você me ouvir Ignora o barulho, desligando já o feijão Feijão prontinho também Acabou de ficar pronto Aqui ficou a carne com a batata Uma farofa rápido de ovo com margarina Salada de alface com tomate e cenoura ralada E um suco de limão que o Wellington fez pra nós E aqui eu vou encerrando o vídeo E agradecendo a vocês pela companhia Que Deus abençoe o teu lar Que Deus abençoe a tua família E até o próximo vídeo Fica com Deus E aí E aí E aí E aí O que é isso?